Episódio 5 Começa com eles correndo de novo, de uns 6 caras E aí os cara vem e derruba os 6 Começa a... Headshot nos cara com o poder dela e Yang só inútil, só corre Que lixo estranho O bagulho fica só falando que ele tem medo de não conseguir controlar os poderes Que o cara é muito OP Se o cara é um lixo, o cara pede pra Zuko Senzuko nem usar o fogo Só no chute, velho O cara no desenho Tem o episódio lá do vulcão lá bem filé E que termina falando que o Yang é um poderoso mestre do ar Ele já tem essa tatuagem, o mais jovem mestre do ar O cara é um chefão fodão Todo mundo bate no cara, tem um cara aleatório da rua O cara nem luta, o cara não faz nada no bagulho Começou o quinto aqui, o sexto é o sexto lá O episódio de reibar e cansei Não quero assistir mais não Porque tá no meio da temporada Que bagulho é... Inassistível é muito chatão, velho besta Luta não presta pra nada A história é só uma lavagem do outro lá, nem faz sentido as partes Mas o povo não teve raciocínio nenhum pra fazer isso Não considerou um público novo que é um Só entende quem já assistiu o outro E quem já assistiu o outro só sente nojo Nessa lavagem que fizeram com o bagulho E as lutas... Teve uma luta filada no começo só no primeiro E no resto morreu as lutas O cara nem luta mais e quando luta é... Uma porcaria Tchau 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 Tchau